Música Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui nesta terra espanhola de Lóvios que estou agora aqui a dirigir-me para a fronteira, para Portugal para a portela do homem vim até aqui e por que não gravar aqui um bocadinho deste parque do Jerez mostrar aí no canal, já tem sido habitual aqui é uma estradinha muito bonita, de montanha paisagens, podem ver, espetaculares vamos lá então descontrair aqui um bocadinho por Espanha e já já ali já estamos a entrar em Portugal dar aqui uma voltinha hoje o dia está espetacular, até está calor já apanhei aí algumas zonas com 32 graus já estava ali, tive que fazer uma pausinha que aqui está uma sombrinha agradável e é isso, vamos lá então até até Portugal, vamos entrar ali na Portela do Homens e vamos entrar então aí no nosso país e desfrutar aqui um bocadinho da mata da albergaria aqui as banquinhas, chá sombrinha não sei se já se paga aqui a passagem, sei que no verão temos que pagar, vamos ver se vai estar aqui alguém ou não ainda não e cá estamos então a entrar na mata da albergaria é sempre um local muito bonito vale a pena só o facto de passarmos aqui sente-se logo aquele vesquinho da natureza esta sombrinha e aí o pessoal da cascata o amanhinho a cascata por acaso ainda está calminho aqui esta zona do parque aí nas feiras no verão costuma ser aqui uma enchente por acaso hoje até não está aqui muita gente ainda ainda está calminho como eu gosto brutal mesmo muito bonito estamos quase a chegar à Portela de León então tem a casa da guarda a antiga casa da guarda agora deixou de existir já não há lá os guardas acho que foi após o 25 de Abril que acabou ficaram em muitas abandonadas esta aqui ainda está relativamente em bom estado estamos agora sempre a subir vai até aos 800 metros mais ou menos mais uma riveira tem até o rio Maceira cá estamos em Levante aqui a casa da guarda aqui é a casa da guarda e agora este é para descer até à Vila do Jerez também é muito correirinho aqui a estrada tem assim umas curvinhas puxadinhas alguns ganchos mas isto é para fazer assim na tranquilidade apreciar aqui a natureza aproveitar aqui que está bem mais fresquinho já estamos aqui na sombrinha cenário espetacular no mecanso e para aqui lá a cascata de Leonte não tenho uma aguazinha e agora é sempre a descer por esta estrada aqui também muito correira muito espetacular lá anda aqui um cenário muito bonito ali ao fundo conseguimos avistar a alfeira da caniçada e toda esta zona envolvente aqui já é espetacular aí eu pelo menos gosto muito agora não há quem enganar a recepção do cheiro sempre aqui a curvinha quanto a curva sempre que transpomos assim aparece-nos outro cenário espetacular vamos lá aqui mais um gancho cotovelo ou lá o que vocês quiserem chamar até posso pôr isto aqui mais alto para que venha melhor as curvas que brutal ou aqui sempre com cuidado que são estradas que pode surgir sempre algum imprevisto mesmo carros aqui a fazer as curvas podem vir um bocadinho na nossa mão mas sobretudo porque pode aparecer animais ou pessoas a caminhar é preciso ter sempre estar sempre a contar com esses imprevistos não é? adotar aqui uma condução mais mais segura nunca prejudicou ninguém só umas mozinhas aqui é que não falta também é parques de merendas e zonas para para descansar dá-me mais aqui umas cruvaças não é? A CIDADE NO BRASIL Uma cascata A CIDADE NO BRASIL E é isto meus amigos, fica aqui então Um bocadinho desde a Portela do Homem Até aqui à Vila de Jerez Esta estrada fantástica Que atravessa aqui um bocadinho do parque Cá estamos nós então Na Vila de Jerez Eu vou parar de gravar por aqui Fica aqui um bocadinho Uma amostra aqui do norte Muito obrigado por assistirem, um grande abraço E até ao próximo vídeo Fui